O senador Luiz Carlos Reis intermediou o encontro do presidente do Grêmio Romildo Bolzã com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior, para apresentar o projeto que prevê a ligação direta do estacionamento a BR-290. A ideia é facilitar a entrada e saída do público em dias de jogos, espetáculos e eventos. O projeto tem como executora da obra, com responsabilidade financeira, a Arena Porto Alegrense e está em análise na agência. Reis esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, quando encaminhou diversos temas de interesse do Estado. Um deles, sobre as obras da BR-158, que liga Rosário do Sul à Santana do Livramento. Segundo o ministro, com base em informações do DENIT, o trabalho está em execução e deverá ser entregue em 20 dias. A malha ferroviária também é uma das preocupações do senador Luiz Carlos Reis. O parlamentar promoveu uma reunião no Ministério de Infraestrutura com o ministro Tarcísio de Freitas para debater a concessão de trechos da Ferrovia Norte-Sul. Participaram parlamentares gaúchos e a representação da indústria e setor primário dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fomos conversar com o ministro Tarcísio especificamente sobre a ativação de vários trechos desses, porque nós somos demandados no Rio Grande do Sul, como também o pessoal do Paraná ou Santa Catarina, em cima desses ramais. A discussão do novo modelo, qual é a ótica do governo federal, do governo Bolsonaro, para os ramais ferroviários, que é um outro modal extremamente importante. Então foi muito boa a reunião com o ministro Tarcísio e nós vamos dar encaminhamento nas discussões usando as nossas entidades. O senador Heinze pediu apoio ao ministro Onix Lorenzoni, ao projeto do Codepampa, consórcio intermunicipal de desenvolvimento do Pampa Gaúcho. Os municípios apresentaram uma proposta no valor de 10,6 milhões de reais para aquisição de equipamentos, para execução de benfeitorias nas áreas rurais. O pedido está em análise na Casa Civil. No fim de semana, Heinze participou da inauguração de uma unidade industrial de laxímios da Cooperativa Santa Clara, no município de Casca. Esta é a terceira unidade de produção no Rio Grande do Sul, com um investimento de 130 milhões de reais. O espaço terá capacidade para processar 600 mil litros de leite por dia e deve gerar 150 empregos diretos até 2021. O senador Luiz Carlos Heinze esteve em audiência com o superintendente da ANEL, Carlos Eduardo Cabral Carvalho, para discutir o processo de instalação da usina hidrelétrica de Iraí, no norte do estado. O estudo mostra potência estimada em 381 megawatts para a unidade, podendo abastecer uma população de 600 mil habitantes. O senador está empenhado para que o licenciamento ambiental ganhe celeridade e o empreendimento participe do leilão de energia nova, no segundo semestre de 2020. As tratativas aguardam definições de cota de reservatório há pelo menos três anos. Durante o primeiro semestre, o senador Luiz Carlos Heinze apresentou quase 100 proposições legislativas, entre requerimentos, relatorias, emendas e projetos. Foram mais de 2.500 os gaúchos que passaram pelo gabinete, com representações de quase todos os municípios do estado. Na última semana, o parlamentar protocolou um PL, que estabelece procedimentos relativos à classificação e registro de produtos fitossanitários, com a possibilidade de abrir o mercado para outros agroquímicos, desde que com a mesma formulação dos já registrados. E estas foram as notícias da semana do senador Luiz Carlos Reis. Legenda Adriana Zanotto